O gasto com farmácia na casa do Júnior é grande. Dois dos três filhos pequenos consomem remédios de uso contínuo. Tenho dois filhos e dois têm necessidades especiais, né? Um tem síndrome de dar, o outro é autista e eles tomam medicamentos de uso contínuo para acalmar medicamentos de uso diário mesmo. E para facilitar a vida, ganhar tempo e até economizar, ele passou a contar com um grande aliado, o WhatsApp. Há um ano começou a fazer compras de farmácia através do aplicativo e com a comodidade de receber o produto em casa e pagar ali na hora. Tudo ao alcance do celular, muito rápido, muito prático. Você está em casa e de repente percebe que acabou a fralda do bebê, ou então aquele leite especial, ou está precisando de um remédio ali de emergência para uma dor de cabeça, está sem carro, não tem como sair de casa. É nessa hora que você lembra de entrar em contato com a farmácia e pedir a entrega em casa. E cada vez mais essa conversa é feita através dos aplicativos, através do WhatsApp. Nesse momento, o Fernando está atendendo uma cliente que está aí se comunicando com ele através do aplicativo. Pelo menos 30 pedidos, 30 vendas por dia são feitas dessa forma? Vem o WhatsApp, exatamente. Isso facilita muito a vida? Facilita, tanto para o cliente como para nós também, né? Com a agilidade, né? A pessoa já quer o produto, já põe o que quer no WhatsApp e imediato já manda a entrega. Goiânia tem mais de 870 farmácias e segundo o sindicato da categoria, a maioria já adotou o uso do aplicativo. 15% das vendas já são feitas assim, na palma da mão. Comodidade, economia e agilidade, né? São esses tripé que, basicamente, que movem as pessoas a estarem buscando o aplicativo para o seu dia a dia. É um processo de fidelização a esse cliente, né? Haja visto que ele tem aquela já, uma farmácia, uma vez ele cadastrado, que geralmente está próximo da sua residência, ele acaba sendo um cliente habitual daquele procedimento. Obrigado. Obrigado.